Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não danço, não jogo, nem namoro em pé, mas no caminho que eu estou, vou me acabar na mão. Eu não quero, não aceito, não aceito, não permito, não tolero, volta a perder essa bendita ereção, um pátrio certa vez me disse, o que não é bom, certamente é mal, o que não é doce, com certeza é féu, e o que não é inferno, talvez seja o céu. Eu rezo novena, trezena, eu encho o bucho de hóstia, e até como bosta pra pagar a promessa, eu peco, eu fresco, eu minto, eu caio em tentação, como carne de porco, eu juro santo, não me envamo. O Papa já devia ter dito que a castidade não importa mais, deve ser quebrada na frente ou por trás, pois tem certas coisas que não se concebe, porque é tanto que se recebe. Eita, peraí que eu pisei em cima de alguma coisa, negócio frio e duro por trás, Randa, para trás, atrás de mim, olha. Fala nisso, então, você lembra a história do Bubu? Ah, sim, não, rapaz, foi, aconteceu com o Bubu nesses frio que houve aí, rapaz, foi um frio me adonha aqui no Ceará mesmo, foi chovendo demais. Aí, o Bubu foi, saiu para urinar lá fora, ele e um amigo dele, sabe? Aí, quando viu, o Bubu estava todo molhado, mano. Aí, o Cabo disse, rapaz, o que foi, o Bubu? O Bubu disse, rapaz, me enganei nesse frio, me enganei e foi com o ovo. É o quê, mano?